Música Oi, aqui é o Rodrigo Vilela do canal Lé Pra Ver e hoje eu preparei uma lista com as 10 melhores leituras de 2017. A ideia aqui foi de separar um ranking mesmo, do décimo lugar ao primeiro lugar, com os livros que eu mais gostei de ter lido em 2017, que mais me marcaram, digamos assim. Bom, pra começar, em décimo lugar eu coloquei um dos principais livros do Jack London, conhecido como O Chamado Selvagem. Esse livro é muito interessante, é uma espécie de romance de formação protagonizado por um cachorro, um cachorro chamado Buck. O Buck foi sequestrado na época da Corrida do Ouro e levado pro Alasca pra servir de cachorro de trenó. Ele, que era um cachorro doméstico, teve que se acostumar com a vida no norte, no frio extremo, né? O que fez com que ele, pouco a pouco, cada vez mais se tornasse um cachorro selvagem. O nono lugar da minha lista de melhores leituras de 2017 é esse livro aqui, O Museu do Silêncio, da escritora japonesa Yoko Ogawa. Esse livro fala sobre a formação de um museu um tanto quanto exótico, né? Composto por peças que representam pessoas que faleceram. O protagonista da história é um museólogo que chega pra trabalhar numa vila, já sabendo da construção desse museu. Só que o que ele não sabia é que esse seria um trabalho muito diferente de qualquer outro que ele já tinha feito. Uma senhora bem arrogante na casa dos 90 anos roubou a vida inteira objetos de pessoas que tinham acabado de falecer. E o museólogo foi pra casa dela pra ajudar a montar um museu com esses objetos roubados. O Museu do Silêncio é um livro muito criativo, super interessante de ler e também cheio de elementos curiosos, além de que trabalha também muito com essa questão da importância da preservação da memória. Em oitavo lugar, na lista de melhores livros de 2017, eu coloquei essa excelente antologia de contos do James Joyce, conhecida como Dublinenses. Esse livro, que deu bastante trabalho pro James Joyce publicar, fala de maneira geral, através de vários contos, sobre a vida de pessoas comuns na cidade de Dublin. A proposta do James Joyce era de fazer um livro com a história moral da Irlanda, um livro que todo irlandês conseguisse se identificar, se reconhecer. Em praticamente todos os contos, existe a possibilidade de você fazer um exercício de interpretação, tentando entender o que o James Joyce quis dizer com ele. O livro que eu escolhi como sétima melhor leitura de 2017 foi um que eu li recentemente, chamado Indignação, do Philip Roth. Nesse livro nós temos a história de um indivíduo chamado Marcus Messner, um jovem muito estudioso e muito esforçado. Vivendo nos Estados Unidos, no período que estava acontecendo o conflito na Coreia, um dos principais objetivos do Marcus Messner era fugir do recrutamento se destacando na universidade. Esse livro fala muito sobre como as coisas são conectadas, sobre como pequenas decisões podem mudar drasticamente a nossa vida. É um livro bem no estilo do Philip Roth, um daqueles livros que você, quando termina de ler, não consegue se esquecer tão cedo. O sexto lugar na lista de melhores leituras é esse livro aqui, do Juan Gabriel Vazquez, conhecido como As Reputações. O livro conta a história de um caricaturista chamado Javier Maiarino, uma figura extremamente influente e que usa os seus desenhos para, de certa maneira, destruir reputações. Num determinado momento da história, ele encontra uma jovem que faz com que ele se lembre de uma situação antiga que tomou proporções inimagináveis. Esse livro faz uma crítica bem interessante sobre a manipulação nos meios de comunicação, sobre como manipular a opinião pública. Chegamos na metade da lista e o quinto lugar que eu selecionei foi esse aqui, o clássico Frankenstein, da Mary Shelley. Você certamente já ouviu falar nesse livro, certamente tem alguma noção da história, mas uma coisa que eu posso te dizer é de não se limitar a isso. Leia o livro Frankenstein. Muito provavelmente esse livro vai se tornar uma das melhores leituras que você já fez. É muito interessante a enorme complexidade desse livro que, surpreendentemente, foi escrito pela Mary Shelley quando ela tinha apenas 19 anos. Além da aventura do Vitor Frankenstein e também da criatura, o livro também aborda indiretamente várias coisas, como, por exemplo, questões religiosas, questões relacionadas a preconceito, a rejeição e por aí vai. O quarto lugar da lista de melhores livros eu li no Kindle, e é também um clássico, né? Só que agora é um clássico da literatura húngara, que no caso é o livro Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. O livro é sobre a história de um grupo de meninos que brincam num terreno na chamada Rua Paulo, onde eles formam uma espécie de sociedade meio que militar, né? Composta por, por exemplo, um coronel, por um capitão e por soldados. Só que um outro conjunto de crianças planeja invadir e dominar o terreno deles, né? O precioso terreno deles. E aí a história se baseia em todo o planejamento do primeiro grupo pra defender o local. Esse livro é pura nostalgia, sabe? Ele faz você se lembrar muito da sua infância. Eu, pelo menos, lembrei muito da minha. Além de que ele faz uma crítica ao fato de que as crianças estão perdendo cada vez mais espaço pra brincar nas cidades grandes. O terceiro lugar na lista de melhores leituras de 2017 foi o livro do ganhador do Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. O livro conhecido como A Festa do Bode. Esse, pra mim, é simplesmente um dos melhores livros pra se entender o funcionamento de um governo autoritário. No caso, utilizando como exemplo uma ditadura na América Central. O livro fala, basicamente, sobre o governo ditatorial do Rafael Trujillo na República Dominicana. Um governo marcado por abusos dos mais absurdos que você pode imaginar. O Mário Vargas Llosa estruturou o livro em três partes, né? Em três narrativas diferentes. Uma das narrativas fala sobre a história de uma moça chamada Urânia que retorna à República Dominicana já no período democrático. Outra narrativa é o ponto de vista do próprio ditador, do Rafael Trujillo, mostrando como ele fazia pra manter o controle do país. E outra narrativa são pensamentos e situações de pessoas que eram contrárias ao governo do Rafael Trujillo. Tudo se conecta, sabe? É um livro muito bem construído. Sem dúvida nenhuma, A Festa do Bode foi um dos grandes livros da literatura latino-americana que eu já li. O segundo lugar da lista de melhores leituras de 2017 foi uma enorme surpresa, uma ótima surpresa. Que, no caso, foi esse livro aqui. O clássico O Garoto do Rikishá, do escritor chinês Lao Tse. Pra quem não sabe, um rikishá é um carro muito comum em várias cidades da Ásia. É um carro puxado por pessoas, uma espécie de carruagem que funciona como um transporte alternativo e também mais econômico. O livro, que é ambientado no período anterior ao governo do Mao Tse-Tung, conta a história de um puxador de rikishá. No caso, um indivíduo chamado Shang-Zi. Esse indivíduo tinha muita esperança de ter uma vida melhor e pra isso trabalhava bastante, principalmente pra poder comprar o seu próprio rikishá. Só que a maldade das pessoas e também todo o cenário econômico e social da China vai acabando com todo o seu otimismo. O Garoto do Rikishá não conta somente a história do Shang-Zi, mas também nos apresenta a triste realidade da China daqueles anos, onde conseguir dinheiro, principalmente pra quem era mais pobre, era uma das tarefas mais complicadas. O Lao Tse faz nesse livro uma das melhores críticas que eu já li sobre os efeitos absurdamente negativos de uma desigualdade social num nível extremo. Por fim, o livro que, pra mim, foi a melhor leitura de 2017, um livro que eu me sinto feliz de ter feito uma resenha pra divulgar ele ainda mais, é o livro do escritor português Walter Ugumain, conhecido como A Desumanização. O Walter Ugumain, nesse livro, faz uma coisa muito interessante, que é nos mostrar o que tem de belo, o que tem até de fascinante, nas coisas melancólicas, nas coisas tristes. A história é ambientada na Islândia, onde uma menina chamada Hala se sente cada vez mais solitária após a morte da sua irmã gêmea. Temos toda uma série de pensamentos, de reflexões, sobre solidão, sobre vida após a morte, sobre como viver com saudade de alguém, tudo num texto magnífico do Walter Ugumain. A Desumanização é um livro muito bonito, um dos mais bonitos que eu já tive a oportunidade de ler, e sem a menor dúvida, foi a melhor leitura que eu tive nesse ano de 2017. Bom, e aí, espero que tenha gostado dessa lista com as 10 melhores leituras do ano. Nesse mês de dezembro, eu tô fazendo uma verdadeira maratona, né, de vídeos de lista, e ainda falta um pra publicar aqui no canal, que no caso é o vídeo com 10 quadrinhos e mangás pra 2018. Fica de olho que logo logo eu vou estar publicando ele por aqui. E aquilo, se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de todos os livros que eu citei nessa lista. Eu também quero te convidar pra visitar a minha loja virtual, avilelalivros.com.br, que é uma livraria e sebo. O link também tá aqui na descrição pra quem quiser conhecer. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquela curtida que ajuda bastante o canal. Também se inscreve aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição pra receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu algum desses livros, se você tem interesse de ler. E também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar pra visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!